O Senhor nos sustentou esse dia. Hoje é dia de vitória. Hoje é noite de vitória. Deus te surpreenda enquanto você dorme. Deus providencie para você tudo aquilo que você precisa. Eu te abençoo. Eu declaro em nome de Jesus que coisas sobrenaturais vão acontecer hoje à noite e amanhã. Você vai ter surpresas. Vóntima noite. Somos gratos por tudo que Deus fez. Em nome de Jesus. Dorma bem. Amém.